Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu Jitsu. Já vou aproveitar antes de tudo, pedir para você seguir o nosso canal, dar já um like no nosso vídeo, para que contribua com o nosso movimento. Você sabe que isso aqui é espontâneo, não tem fins lucrativos. Então, o importante é o seu like, o importante é que vocês nos sigam e isso vai nos impulsionar aqui e também dá mais vontade de fazer mais vídeos. Estou novamente aqui com o Fábio, o Fábio Kiltakao, historiador, professor de Jiu Jitsu. E hoje nós vamos falar sobre Jiu Jitsu com ou sem kimono. Ou uma luta, uma luta grappling com ou sem kimono. Ok? Fábio, estou na introdução de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, Sandro, mais uma vez pelo convite. A gente gosta sempre de estar aqui junto falando sobre temas da história. E vamos tocar o pau aí. Vamos lá. Legal. No formato que a gente vem fazendo, vamos usar o Fábio como historiador, como grande pesquisador e eu vou instigá-lo com perguntas. Bom, vamos começar. Fábio, esse fato de Jiu Jitsu com sem kimono, vamos direto à polêmica. Então, o pessoal fala que quando tira o kimono, eu sei que você já vai voltar lá para trás, mas quando o pessoal fala que tira o kimono, virou luta livre, que história é essa? É verdade. Existe algum tempo uma tendência de algumas pessoas que praticam a luta livre, ou wrestling, ou catch, como queira, de tentar puxar o máximo possível dos louros, do sucesso, enfim, que o Jiu Jitsu conseguiu ao longo dos anos, e tentar criar um pensamento que induz a que todos pensem que o Jiu Jitsu nada mais é do que uma luta livre com o kimono. Existe essa tendência que ela vem se persistindo aí. E há poucos, na verdade, mas ainda existem essas pessoas que falam, ah, tirou o kimono, então vira luta livre. Eu acho que não é tão simples assim, é uma visão realmente de pessoas que não têm ainda tanta profundidade na questão histórica, não estudaram com o Manta Fico, e é uma visão muito reducionista, muito simplista. Porque um argumento simples que eu vou usar é fácil. Quer dizer, você professor de Jiu Jitsu, se você chegar numa academia de luta livre, por exemplo, e tirar o kimono e começar a fazer o treino ali com as pessoas que fazem luta livre, você, no meu entender, você não se transforma num professor de luta livre. Você não se transforma num praticante de luta livre. Não é tão simples assim. Mas só tirar o kimono. As dinâmicas são semelhantes, mas não iguais. Isso que é o mais importante entender. Nós temos diversas lutas de grappling, de luta agarrada. Eu sempre digo isso, no nosso papo informal também estava nessa linha. O comportamento corporal, as técnicas. Se você pegar um lutador de Jiu Jitsu e tirar dele o kimono, ele ainda é um lutador de Jiu Jitsu. Ele vai se comportar como um lutador de Jiu Jitsu. Se você pegar um wrestling ou um lutador de luta livre e colocar nele um kimono, ele vai se portar com o kimono como um lutador da modalidade dele. Ele não muda o modelo mental, o mindset de Lutero. É o mesmo cara. Ele já vai me dar com outra pergunta, Fábio. Aonde surgiu, como e por que surgiu o kimono que nós usamos hoje? Como você já sabia no começo, eu vou voltar, vou retroceder um pouco. O que acontece? O que as pessoas, essa linha que tem esse pensamento equivocado, sobre achar que tudo é luta livre, tudo veio da luta livre. E eu não estou tirando o mérito de um nem de outro, mas é importante entender que cada luta tem a sua forma de pensar, como você falou, apesar das semelhanças. Isso uma torna melhor ou pior que outra. Mas basicamente é o seguinte, a luta livre, ou a luta sem nenhum tipo de vestimenta apropriada, ela é muito antiga. Nós temos registros desde o Egito antigo e até anteriores. Enfim, em diversas civilizações e que não tiveram contato entre si. Porque é uma forma básica. O ser humano, fisiologicamente, ele é igual. Não interessa o povo, a civilização. Então, obviamente, a maneira dele se defender vai ser muito semelhante, mesmo que ele não tenha tido contato. E esse também é outro grande erro desse pessoal historiador, que se diz historiador, que sempre acha que já tinha guilhotina no Egito antigo. Então, o jiu-jitsu tirou daí. Pô, tenha santa paciência. Nunca teve nenhuma relação com um com o outro. Então, eles tentam traçar esse tipo de relação para colocar todo o crédito para a luta livre. E não é assim. Então, a gente vendo as lutas agarradas, sempre existiram em diversas civilizações e não necessariamente tiveram relação de influência entre si. É o primeiro ponto. Ô, Fábio, você está fazendo uma volta histórica muito grande. Não respondeu a minha pergunta. O kimono que nós usamos hoje, como foi inventado, quem criou e por quê? Eu estou fazendo essa volta porque é uma evolução. Eu vou responder, então, objetivamente. Quem criou esse kimono que a gente usa hoje, que é chamado de Gui, a gente usa o termo errado. Kimono é o tipo de roupa japonesa que eles usavam, no dia a dia, né? Antes da restauração Meiji, naquele período lá. Era o kimono. Gui quer dizer roupa, né? Então, o judogi, que é isso que você está falando, que é o kimono, que a gente usa de forma errada esse nome, tá? O correto seria jiu-jitsu-gi ou judogi. Foi inventado pelo Jigoro Kano, porque ele sentia a necessidade de criar uma roupa mais reforçada para os terrenos constantes e diários. Então, ou seja, você imagina que na época do Jigoro Kano, ele usava Hakama, que era aquela parte de cima que é parecida com o kimono que a gente conhece, e aquela parte de baixo que parece uma calça com as pernas bem largas. Isso é o Hakama. Então, não vou chegar aonde eu estou querendo. Então, você disse que o Jigoro Kano criou por necessidade de volume de treino para que as roupas não se acabassem, tivesse mais durabilidade, uma veste mais forte, específica para aquilo. E ele criou o judogi. Perfeito. Diversas artes marciais provavelmente adaptaram as suas a partir daí. Eu não sei se... Karate, por exemplo. Karate, por exemplo, teve uma influência direta disso. Então, nós temos uma vestimenta específica por um motivo específico. Mas aquele judô que o Jigoro Kano codificou, o Jiu Jitsu, aquele Jiu Jitsu Kano na época, ele mudou de estilo porque ele botou uma roupa mais forte? É. Outro grande problema que a maioria dos pesquisadores não consegue conceber e perceber. Quando você faz a pesquisa, se você não entender que toda arte marcial é dinâmica, já começou errado. Então, quando você cita um determinado ponto, ah, todo o kimono é assim. Ele era assim naquela época, mas a tendência é que ele evolui. Então, vamos lá. Quando o Jigoro Kano criou o judogi, obviamente que ele estava tentando representar a roupa do dia a dia. Ponto. E as técnicas cabiam dentro daquele tipo de vestimenta, mas ao longo dos anos, das décadas de evolução, obviamente que as técnicas foram se voltando para aquele kimono mais reforçado. Então, eu vou dar um exemplo. Claro. Se naquela época, hoje em dia, se você pegar um judó colímpico e fizer uma pegada num kimono da época do Jigoro Kano, ele arrancaria a manga do Jigoro Kano, daquele kimono daquela época. Sim, sim. Porque eles foram criando técnicas de pegadas, força e treino. E o judogi da época do Jigoro Kano certamente, provavelmente, não iria aguentar. É uma evolução natural do esporte. Então, hoje eu diria que o judô que o Jigoro Kano criou, enfim, na época lá, no final do século 19, início do século 20, ele tinha uma dinâmica de pegadas, lógico, do kimono, mas conforme os tecidos foram evoluindo, foram ficando mais resistentes, as pegadas também ficaram mais fortes, as mangas mais apertadas. Então, isso, lógico, a luta hoje é diferente. A gente não pode achar que o judoco olímpico luta igual os judocas da época de Jigoro Kano. São parecidos, mas não são iguais, obviamente. É uma evolução natural da arte. É, talvez num futuro longo aí, né? Bem lá para frente, todas as lutas agarradas vão converger para uma só. É possível daqui a 50 anos que todas vão converger para um lugar só. Mas ainda, hoje, são totalmente distintas. com ou sem kimono, nessa minha visão, se você pegar um cara do jiu-jitsu e tirar o kimono, colocar o kimono nele, ele vai lutar com o mesmo tipo de comportamento. E lá atrás, também era claro, na minha visão, que o Jigoro Kano, com a roupa do dia a dia, que se chamava kimono, tinha um... Hakama, né? O Hakama tinha uma série de técnicas. Assim que ele criou, no mesmo instante, naquele ano que ele criou o judogi, as técnicas não mudaram. Elas mudaram ao longo da evolução de décadas, de séculos, talvez, né? Porque, lógico, vamos usar esse kimono mais reforçado para uma técnica assim, sabe? E aí usa-se o material que tem. Mas a modalidade, a dinâmica é aquela, né? Exatamente. Isso aí se chama esportização da arte marcial. É natural em qualquer arte marcial, tá? Ao longo do tempo, ela vai se tornando esporte, dependendo do informe. Isso que você falou é muito claro pelo seguinte. Essa tendência que você falou da... Não da união, né? Mas de uma convergência das artes marciales de grappling, né? Uma comprovação irrefutável disso é o ADCC. Quando o ADCC foi criado, tivemos a nata de melhores grapplers do mundo. Luta livre, jiu-jitsu, greco-romana, sambô, né? Estavam ali. Todos queriam dinheiro, né? Só que você percebe nos primeiros campeonatos do ADCC, assim como você me falou. E todos eles lutavam, lógico, de acordo com as regras do ADCC, mas você percebia que eles tinham a mesma maneira de pensar. Ou seja, o cara do wrestling tentava a todo custo colocar o oponente de costas no chão e mobilizar, ponto. O cara do jiu-jitsu tentava a todo custo finalizar, né? E assim por diante. Cada um usava o que estava acostumado a fazer de melhor. E isso é uma comprovação realmente. Só que aí volto naquele mesmo ponto. Nem por isso... Você vê como que era um campeonato de grappling, e lutadores de jiu-jitsu ganharam algumas categorias, né? Foram campeões. E nem por isso ele passou a ser lutador de luta livre. Exatamente. Não é porque ele tirou o kimono, ah, não, agora eu sou lutador de luta livre, não. Inclusive a representação de cada um, por exemplo. Roy Legrace do jiu-jitsu. Está sem kimono, mas ele é do jiu-jitsu. Fulano de tal aqui do wrestling, sei lá. Então, sempre falando, cara, você está aqui bermuda e camiseta, mas você é esse cara. Você representa isso porque claramente... Quer ver uma analogia interessante? Eu toco guitarra, eu sei que você também toca guitarra. Se eu der a guitarra para um bluzeiro, ele tem uma dinâmica. E você não precisa saber quem ele é. Nas primeiras notas você fala, cara, esse cara é meio bluzeiro. Você dá uma guitarra para um jiu-jitsu e você não precisa saber quem ele é jiu-jitsu. Deixa ele tocar. Na hora que ele começa a tocar, você fala, cara, esse cara é meio jiu-jitsu. Esse é bossa nova, esse é rock and roll. E todos usam a guitarra. Então, digamos assim, na luta do grappling, todos estão lutando luta agarrada, grappling, ok? Mas cada um representa, tem uma identidade correspondente à sua arte marcial. Ali ele se expressa. E ali expressa jiu-jitsu, outro expressa luta livre, outro cat-cat-scan, outro wrestling. E aí vai, né? Não é por aí? Exatamente. É por isso que eu estava, basicamente, fazendo aquele levantamento, né? O que eu fiz inicialmente, que é o seguinte. Então, a luta passa pela necessidade básica de se defender, mas fazendo um esporte para não ter que matar o oponente, porque é um esporte. Depois ela passa pela influência de casta social. Pô, eu quero lutar melhor porque eu quero ser, né? Tem uma influência até de social, né? Social. Eu quero lutar melhor porque eu quero ser o chefe. Tem a influência até religiosa, né? Religiosa e folclórica. O sumô. O sumô tem uma influência folclórica e religiosa. É uma luta de grappling, né? Eu já começo a usar o adereço, que é aquele suporte, aquela tanga que eles usam para poder segurar. Mas ali você vê que tem uma conotação esporte, religião e folclórica. É cultural aquilo, né? Não é uma luta. O sumô, num dia a dia, se você for perceber, ele é... Não vou te falar que ele é totalmente ineficiente. Mas ele não tem a mesma eficiência que um jiu-jitsu, por exemplo, uma defesa pessoal. Porque ele tem muito componente folclórico, né? Esse negócio do jiu-jitsu, quer dizer, o lutador de luta agarrada tirar a sua roupa, né? Da sua modalidade e todos virarem luta livre. É uma idiotice tão grande quanto dizer que todas as modalidades de striking, de soco e chute, são todas karatê ou kung fu. Então, só porque eu luto striking, então é tudo karatê ou é tudo maitai? O que é isso? Não existe uma expressão clara de como o cara luta? Pô, você vê um cara do maitai se posicionando, você fala, esse cara é do maitai. Você vê a postura do karatê, você fala, o cara é do karatê. Rápido. Pode estar sem roupa nenhuma, de sunga. Não é verdade? Claro. Uma coisa, Sandro, é assim. Como eu te falei, o problema sempre é a má interpretação das pessoas que afirmam isso. Então, o cara pega uma afirmação isolada, fora de um contexto e usa aquilo como comprovação objetiva. Por exemplo, isso tudo começou com uma declaração, foi Jorge Gracie que começou essa polêmica aí da luta livre. O Jorge Gracie, em agosto de 31, ele fala o seguinte, o jiu-jitsu sem kimono pode ser tudo menos jiu-jitsu. Então, o pessoal do luta livre pega essa declaração do Jorge Gracie e usa para falar que você tirou o kimono e virou da luta livre. É uma declaração isolada do Jorge Gracie. Na época, ele estava em conflito com o Carlos Gracie. Os dois estavam querendo enfrentar ali o mesmo oponente. E o Jorge Gracie, ele fala que o Carlos não poderia aceitar lutar sem kimono. Porque então ele não estaria lutando mais que o jiu-jitsu. O próprio Jorge Gracie começou essa polêmica. Mas, obviamente, você percebe que é uma declaração isolada ali. Ele está tentando atingir os irmãos que estão querendo competir sem kimono, né? Então, essa declaração deu início a toda essa polêmica, né? Digamos que a fala de uma pessoa não muda a história toda também, né, cara? Isso... Ô, Sandro, você foi preciso agora. Não é só uma fala que vai mudar toda a dinâmica da luta. A prova disso... Agora eu vou falar a contrapartida aqui. Para rebater essa declaração do Jorge, um pouquinho antes, tá? Em junho de 31, o Carlos Gracie, aí sim, o Carlos Gracie, o criador mais velho dos irmãos, ele faz uma série de declarações que, para mim, foram fundamentais, tá? Então, ele fala da importância do uso do kimono. Primeira coisa, você vê a genialidade do Carlos, realmente, aí. A função do kimono é, primeiro, simular o uso do paletó. E naquele período, né, da sociedade era muito comum, né? Segunda coisa, ele evita a deslealdade do oponente vestir uma roupa preparada e rasgue facilmente, diferente das roupas normais. Então, por exemplo, às vezes, houve casos, por exemplo, que o capoeirista usava uma camisa super fina, né? E não era uma camisa comum do dia a dia, onde o lutador de jiu-jitsu ou, enfim, qualquer pessoa segurava na camisa, a camisa desmanchava na mão. Então, já era uma catimba aí do esporte, entendeu? Aí você tinha mais outra norma, né? Ou tinha outro ponto. O Carlos fala que o jiu-jitsu é um meio de defesa civilizado de acordo com os costumes da sociedade. Então, ou seja, é o kimono, simular o paletó, anda mais justo. E ele fala, o Carlos Gracie fala também que o jiu-jitsu é baseado, ó, isso é importantíssimo, tá? O jiu-jitsu é baseado em defesa de pessoas normais, tá? E não se aplica a pessoas seminuas, né? Que andam sem camisa na rua. Ou com uma agilidade, ele dá até uma espetala na capoeira. Ou com uma agilidade fora do normal, como os capoeiristas. Vem cá, a arte marcial, ela foi desenvolvida para as pessoas se defenderem, correto? Então, o cara que inventou a arte marcial XYZ, obviamente, ele deve ter pensado como é que as pessoas se comportam, como as pessoas se vestem. Então, ele vai pela minoria ou pela maioria? Pela maioria. Pela maioria. Então, a maioria tá de sunga na praia, quer dizer, lá antigamente nem praia se ia, né? E muito menos sunga existia. Então, qual era a roupa? A roupa é essa. Então, como é que eu me defendo da maioria? Como a maioria se veste? Maria se veste assim. E na época era a veste, né? Como é o nome em japonês? Hakama. Hakama, que era o kimono. Hakama. Então, as pessoas se vestiam assim. Então, é contra isso que eu crio um método, uma técnica. Então, é simples. E até tem mais uma coisa nessa reportagem que é super importante, Sandro. O Carlos Gleis dá mais uma espetada na capoeira, né? Porque, inclusive, era a questão ali de se usava, se o capoeirista tinha que usar alguma coisa ou não, alguma paletó. Então, ele fala que essa regra, né? Que o Carlos estava tanto batendo em cima que precisava se usar o kimono, ela se aplicava até ao capoeirista. Porque, você imagina se o capoeirista um dia fosse enfrentar alguém e resolvesse falar, então, eu sou bombeiro, eu vou usar roupa de bombeiro. O cara usava o capacete e um jaquetão lá, com certeza iria prejudicar os golpes da capoeira. Então, isso não era unilateral. Essa necessidade de se usar uma roupa para lutar, dentro da filosofia que o Carlos Gleis acreditava que era ideal, ajudaria a capoeira também. Nesse caso, o cara às vezes fala, não, eu estou com uma andar de capacete e vou usar capacete. Então, você tinha que ter alguns parâmetros, né? Onde o esporte chegasse mais perto possível da vida real. Pessoal, nós estamos fazendo vídeos mais dinâmicos, mais curtos. Apesar de que 25, 30 minutos não é tão curto assim. Então, nós estamos caminhando para o final. Vou fazer mais uma ou duas perguntas. Acho que mais uma para o Fábio. é importante também dizer que nesse período, nesse curto período de tempo, não tem como abranger todos os pontos aqui do tema, né? Então, se for necessário, se houver demandas aí de que a gente estenda esse assunto, a gente volta com a parte 2, parte 3, o que for necessário. Agora, respeitando uma dinâmica mais curta, a gente tem que encerrar uma hora e vai ficar material a ser falado, tá? Então, assim, Fábio, assim, de uma forma objetiva, assim, tenta fazer um resumão de como você entendeu de forma histórica isso tudo e tentando aí, na minha ver, né? Desmistificar de que com ou sem que mono denomina-se isso aqui. É, como você falou, o jiu-jitsu, ele foi fundamentado para a defesa pessoal, ponto. E ele iniciou-se, né, lá no Japão antigo, primeiro os lutadores usavam armadura, então o jiu-jitsu era mais focado, espada, o jiu-jitsu, aliás, o bujutsu, né? O jiu-jitsu era a parte desarmada, então ele tinha uma pequena participação. Acabou o samurai, acabou a armadura, então era mais fácil, o cara usava a Hakama, entrou aí a parte do jiu-jitsu mesmo, desarmado, segurando o kimono. Era uma demanda, né, como você falou, as pessoas andavam de Hakama, de opa, eu vou criar uma técnica aproveitando isso. O próprio Kondikoman tem técnicas, né, onde ele usa o paletó para se defender, o chapéu até. Então isso é uma demanda natural. O mundo vai se modernizando, a roupa vai mudando, né, e as técnicas vão evoluindo. Obviamente que eu acho que o jiu-jitsu, simplesmente por tirar o kimono, ele não deixa de ser jiu-jitsu. Porque a forma de pensar é uma. Agora já a luta livre, ela já tem um histórico de esportização, né, ele sempre foi o esporte. Lógico que ele funciona também como defesa pessoal, não tô tirando isso jamais da luta livre. Tanto é que, né, no MMA se usa a luta livre ou catch wrestling ou wrestling, tá. Mas eu acho que, como você mesmo bem resumindo, o jiu-jitsu sem kimono não deixa de ser jiu-jitsu e se transforma em luta livre. E vice-versa, se o cara de luta livre botar um kimono, ele não passa a ser um lutador de jiu-jitsu imediatamente. A forma de pensar dele é uma só. Ô Fábio, a gente, pra terminar, vamos tentar mais um tema rápido. Temos aí uns quatro minutinhos. O sambô, por exemplo, né, que até onde eu estudei aí, ele é uma herança direta do jiu-jitsu. Os caras têm um comportamento totalmente diferente hoje. Claramente é aquilo, é um sambô, não é um jiu-jitsu lá de trás, não é jiu-jitsu grace. Não é wrestling, é sambô. E eles têm uma vestimenta muito particular também, com a calça, tipo uma bermuda. O kimono, parte de cima, o guia, igual o nosso. E é sambô. E se você tirar o kimono, o ídolo praticando sambô, ele é um cara do sambô, claramente. Sim. É o que eu te falei. O sambô também, ele é um derivado do judô, né? Ele se derivou do judô, né? Sim. Só que ele teve o foco também do esporte, tanto que o sambô é até dividido, né? Ele tem um sambô que não permite golpes traumáticos, né? Tem um sambô que usa protetor, luva, tal, que permite. E ele tem as características dele como chave de perna, eles usam muito chave de perna, né? A chave de joelho reta, eles usam muito chave de calcanhar, enfim. Mas quando o cara coloca... Se o cara do sambô colocar calça, ele não deixa de... Ele não vira um lutador de... A dinâmica de luta dele permanece a mesma. Eu acho que as pessoas têm que entender a luta... O grappling... O grappling como... Ele foi criado... Aquele tipo de grappling, ele foi criado para esporte ou para defesa pessoal. Eu tenho algumas imagens da Idade Média, onde as roupas eram muito finas, os tecidos não tinham resistência nenhuma. Essas imagens mostram que os lutadores não agarravam na roupa, porque ia rasgar. Então, é uma demanda da sociedade da época. A roupa não permitia que eu agarrasse pelas roupas aí. Então, o cara tinha que agarrar realmente no corpo. O próprio jiu-jitsu acontece... Agora, você tem, por exemplo, algumas lutas que são mais folclóricas, esportivas, como alguns estilos de wrestling, né? Colour on Elbow e tal... Cornish wrestling. E eles usavam um tipo de vestimenta que era só um couro aqui, né? Era para o cara poder agarrar. Mas isso aí era um esporte, né? Isso daí tinha pouca eficiência, vamos dizer assim, como defesa pessoal. Você não ia andar com aquele couro aqui, né? Mas, óbvio, o cara tem que saber interpretar o contexto. É isso que eu quero dizer, tá? O cara não pode simplesmente transferir uma técnica da outra e achar que o cara... Quer dizer, se o cara do Cornish lá tirasse aquilo, ele se transformava num lutador de catch normal? Não sei, eu acho que não. O importante é a forma de pensar que o lutador começou a praticar aquela arte. Era para esporte, era para defesa pessoal, era para guerra, era enfim. E não é porque ele muda a vestimenta ou deixa de usar, é que ele automaticamente se transforma num lutador da outra modalidade. Eu acho que é isso que é importante que as pessoas entenderem. Perfeito. Pessoal, espero que nesse 25, 30 minutos a gente tenha conseguido esplanar o máximo possível. Como eu falei antes, o tempo limitado num assunto tão extenso, né? É difícil. Mas, se houver necessidade, a gente pode fazer mais um vídeo. É isso aí. Grande abraço a todos, Fábio. Obrigado, Sandro. Eu espero que o pessoal tenha... Lógico que vai ter aí, lógico, o pessoal criando aí objeções. Eu acho isso muito importante. Como o Sandro falou, se for necessário, a gente faz outro vídeo. É porque, realmente, o tema é muito extenso, tá? Então, tá bom. Grande abraço, pessoal. Tchau. Até mais. Abraço. Tchau. Tchau.